E as fotinhos estão bombando, hashtag FlexJA, olha, não é Betz aqui? Ah não, Nacional de Medellín aqui, Nacional de Medellín, Atlético Nacional aqui, tô vendo, com São Paulo. Olha, Sampaio Correio Flamengo já saiu. Tá rápido. Ah, e olha o Internacional com Penharol, ui Penharol, hein? Penharol, já deitei no Penharol. E olha aqui o Sporting de Portugal com Palmeiras, ai que legal, Betz. Meu time, eu já jogou com Penharol. Denilson. Quando? Fiz gol. Mesmo você sendo Fleck. No Morumbi. Torcendo pra vários times. No Fleck. Pode mostrar umas fotinhos, Charis, pra gente, olha aqui, ó. Ai, da Alessandro, Ronaldo e Giovanelli, olha pra você, ó. Roberta, meu amigo. Olha aqui, gente, Luciano do Vale, uma saudade absurda. Biru biru, não posso beijar, né? Aí não, Biru, você me permite lá e vou pular essa, né? Que legal isso aí. Melhor, né, gente? Muito legal. Vai mandando. Até o final do programa a gente mostra mais. Este fanfarrão aqui quer mudar a história, mas não mudará. Mais um, você não muda a história. Olha a Inter de Limeira aqui, gente. Olha que bacana, olha o Nauts. Olha eu aqui, ó, louca. Gente, Ulisses Baba. Olha o Palmeiras. Essa louca sou eu. Na hora que o Inter faz um gol. Mas eu não fico assim quando o Inter toma um gol. Ah, é? Não. Como é que você fica? Aí eu fico na minha. Mas tem gente que não fica.